Vamos receber no palco do Catequistas Brasil E o mestre, o doutor Carlos Mestres Uma salva de palmas ao nosso Frei Seja bem-vindo Bom dia para todos e para todas Eu estou aqui quase que te improviso Pediram para mim, eu aceitei o convite E vim com muito gosto para falar A profissão da fé na catequese Pediram para mim Eu gostei do assunto Aí eu falei, posso falar de um outro assunto? Qual é o outro assunto? Aí eu pedi falar de Maria, a catequista de Jesus E Jesus, catequista do povo Aí disseram, tá bom Então é o assunto que eu preparei Que aqui eu encontro é de catequistas Todos nós somos catequistas Transmitores para transmitir a fé Então eu vou tentar falar destes assuntos Maria, catequista de Jesus E Jesus, catequista do povo Mas antes disso Sabe o que eu vou fazer? Visto que todos nós somos catequistas Eu tenho umas perguntas Para cada um de nós Para começar Sabe qual é? Uma pergunta Todos vocês já devem ter recebido Essa pergunta assim Por que que você é catequista? Ou não? Por que que você é catequista? E tem o grande que aqui tem pessoas Que são catequistas há mais de dez anos Não é verdade? Então eu faço mais uma pergunta Hoje se fala de Jesus Você fala hoje da mesma maneira como falava na catequese Vinte anos atrás Jesus mudou? Jesus mudou? Jesus não mudou O que que mudou? Para a gente mudar a catequese? Uma outra pergunta Que as vezes o pessoal faz assim Quem foi a sua primeira catequista? Quem foi a sua primeira catequista? Muita gente sabe que responde Foi minha mãe Não é verdade? A mãe da gente é a primeira catequista Além da mãe Todos nós tivemos catequistas E se fosse perguntar assim O que que você mais lembra da catequista que você teve? Cada um de nós pensa um pouquinho O que que eu mais lembro da catequista que eu tive Lá no comecinho da minha vida? Muita gente não lembra a doutrina A catequese Mas lembra atitudes As atitudes que tomava O jeito de se comportar Isto ficou na memória Mas aquilo que ela ensinou As vezes a gente não lembra mais Sabe como é que é? É como o sal Se não tem sal na comida Todo mundo diz Não tem sal Se tem sal demais Todo mundo diz Tem sal demais E se tem sal na quantidade certa Ninguém fala do sal Não é verdade? Só diz comida boa Para dizer assim O que a gente lembra da catequista Não é tanto aquilo que ensinou Você não lembra o que ensinou O que está misturado na comida da gente A gente vive muita coisa Como resultado do trabalho da catequista Mas você não lembra as vezes da catequista Das coisas que ela ensinou Uma outra pergunta Que eu tenho assim Você gosta de ser catequista? Uma pergunta importante Que é fazer as coisas com gosto Uma outra pergunta Para as catequistas casadas A gente pergunta assim É mais fácil Com os filhos dos outros Ou com os próprios filhos? Às vezes Uma vez Eu encontrei uma mãe Que dizia assim Para mim É mais fácil Com os filhos dos outros Que os meus São muito rebeldes São respostas Que a gente encontra Assim na vida inteira Então Eu vou começar A primeira pergunta A falar com Jesus Perguntas para Jesus 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 como Catequizando Jesus como Catequista do povo E Jesus também Como catequista Que formou Outras catequistas Então Primeiro Uma pergunta Para Jesus Uma primeira pergunta Para Jesus Catequizando E pergunta assim Jesus Quem foi a sua Primeira catequista Pena que a gente Não pode conversar Com ele Mas na Bíblia Tem umas informações Lembra Lembra Que uma senhora Uma vez Ouviu Jesus Falar bonito E ela disse assim Como deve ser feliz A mãe deste moço Que fala tão bonito Feliz o peito Que eu sei O que te trouxe E os peitos Que te amamentaram Lembra O que Jesus O que Jesus Respondeu Mais feliz Quem ouve a palavra E a coloca em prática Esta resposta De Jesus É o elogio Mais bonito Que lhe deu A respeito Da mãe dele Feliz A tua mãe Que te criou Jesus disse Eu sei Ela é feliz Mas mais feliz Eu vi ela Ouvindo E praticando A palavra De Deus Ele quer dizer A felicidade Da minha mãe Era ouvir E praticar A palavra De Deus É o resumo Que Jesus Nos dá Daquilo que ele Lembra da mãe Dele Durante a vida Dele Então a gente pergunta Como é que Maria Ensinava a Jesus Como é que ela fazia A gente não sabe Como é que foi Mas a gente tem mais Eu tenho um texto De uma carta De São Paulo A Timóteo Onde ele diz assim Timóteo Eu me lembro Da fé sincera Que havia Na tua avó Loide Na tua mãe Eunice E tenha certeza Que também está Em você Para dizer A primeira catequista De Timóteo Foi a avó E a mãe E elas transmitiram A fé E a gente pode Aplicar isso Também A Jesus A avó A catequista De Jesus Foi a avó A mãe dele No ambiente Familiar Outra coisa Importante É o contexto É o contexto Comunitário Que todos nós temos Três contextos De vida Em casa Com os pais Não é verdade Outro Na comunidade Nos domingos E o terceiro É todo o ano Litúrgico As festas Durante o ano Então Estas três dimensões Influíram também Na vida de Jesus E na vida de Maria E tem uma coisa Na família Na família de Jesus Lá diz assim Quando Jesus Tinha doze anos Eles foram Para Fazer a Romaria Até Jerusalém Sabe quantos quilômetros De Nazaré Até Jerusalém A gente Às vezes Não pensa Cento e cinquenta Quilômetros Não tinham ônibus Só no jumento E sabe Quanto Quanto tempo Levava Faziam Mais ou menos Trinta quilômetros Por dia Para ir de Nazaré Até Jerusalém No mínimo Cinco dias De viagem E quando chegam Em Jerusalém Depois de ter passado Lá um tempo Eles voltam Para a casa E Jesus Ficou Em Jerusalém Às vezes Os pais Hoje Perguntam Assim Mas como é Que O menino Eles podem Voltar Para a casa Quem hoje Faz uma Romaria Para a Pracida De Norte Vem de ônibus Lá de Lugar lá Do sul De Minas Até aqui Quando eles Voltam Para a casa E tem menino De doze anos Junto Os pais Procuram Se o menino Está ou não Está no ônibus Não é verdade E não vão Voltar para a casa Sem o menino Como é que eles Puderam andar Um dia inteiro Para descobrir Que o menino Não estava com eles Sabe como é que era Naquela época Ninguém viajava Sozinho Em caravanas Muita gente E na frente E na frente Um grupo De homens No meio As mulheres Com as crianças Pequenas E atrás Outro grupo De homens E os meninos De doze anos Podiam escolher Ficar com As mulheres Com a mãe Ou com os homens Então José Deve ter pensado Deve estar com a mãe E a mãe Deve ter pensado Deve estar com Com os homens E quando está No fim do dia Cadê o menino E aí acontece Uma coisa Muito bonita Significativa Para nós Catequistas Sabe qual é? Quando finalmente Encontram Jesus No templo Vocês se lembram O que que a Maria Falou para Jesus? Menino Por que que você Fez isso? Lembra? Teu pai E eu te procuramos E lembra A resposta De Jesus? E por que Que me procuravam? Vocês não sabem Que eu tinha Que estar Nas casas Do meu pai? E a Bíblia Diz assim Maria Não entendeu Por que que Jesus Ficou em Jerusalém E depois Não entendeu A resposta De Jesus Sabe Que eu gosto Muito Desta passagem Agora Faço aqui Uma pergunta Todos nós Somos Catequistas E todos Usamos Usamos A Bíblia Não é verdade? Como vocês Acontecem De vez em quando Que você Abre a Bíblia Lê um trecho E não entende Quem Quem tem Esse problema Levanta a mão Aí eu estou Vendo um mato De braços Aqui Estou gostando Aqui Eu também Levanto Sabe por que? Eu acho isso De tão importante Para saber Que Nossa Senhora Teve o mesmo Problema Que nós Temos Até hoje Abre a Bíblia Escuta Fatos Acontecem Coisas E você Fica pensando Por que Será? Por que Será? Vocês tem Isso? Todo mundo Tem Como é Que ela Fez Para descobrir? Essa É a Pergunta São Lucas Diz assim E Maria Conservava Tudo No seu Coração As vezes Acontece Uma coisa Com a gente Você fica Pensando Pensando Uma semana Depois Cai a ficha Agora Entendi Não é assim? Então com a Bíblia É isso Muitas vezes Acontece Comigo Acontece Com vocês Com nós Catequistas Você lê Quero entender Mas não Pega Não Entende Então graças a Deus Que Nossa Senhora Tive os mesmos Problemas E ela Meditava E sabe qual é Hoje Uma das coisas Mais importantes Para nos Ajudar O que Que vocês Fazem Quando lê Um texto Da Bíblia E não Entende Bem A gente Lê de novo Não é? E se na segunda Vez Não entende Eu leio Uma terceira Se na quarta Não entende Eu vou procurar Uma outra Pessoa Ou as vezes Vou ler Um livro E sabe O que é Muito importante? Grupos Bíblicos Círculos Bíblicos Comunidades De base Onde o povo Reúne Uma vez Por semana Ou duas Vezes Por mês O que Que a gente Faz Num círculo Bíblico Numa reunião De comunidade Ou de catequistas Lê um trechinho Da Bíblia Faz uma oração E começa A discutir Como é que a gente Pode aplicar Isso na vida Da gente Isso é o que Até hoje É no tempo De Jesus Se fazia assim E até hoje A gente faz E a Nossa Senhora Fazia a mesma coisa Para poder entender Meditava Ruminava Até cair a ficha Até entender E quando a gente Reúne Em grupo Para entender A palavra de Deus Às vezes Você tem Livrinhos Para ajudar Às vezes Comigo Aconteceu Uma vez O seguinte Vocês vão dar risada Eu participei Do grupo Então A primeira pergunta Foi assim Leram o texto Bíblico O que Que significa Esse texto Todo mundo Ficou em silêncio Aí eu perguntei De novo O que Que significa Esse texto E depois Um senhor Falou assim Assim Fala o senhor Senhor padre Senhor é que sabe Nós não sabemos Nada Aí eu me dei conta A pergunta Feita assim É muito ruim A melhor pergunta Sabe qual é O que Que você Mais gostou Deste texto Aí Todo mundo Dá uma opinião Que todo mundo Lê Uma mãe de família Ouve o texto E diz Uma resposta Uma criança Dá outra Resposta Na verdade O homem casado Dá outra Resposta O padre Dá outra Resposta Então Esta variedade De respostas É uma Universidade Onde você Vai perceber E o texto Vai revelando Aí você Começa Liga a bíblia Com vida E de repente Vai caindo A ficha Essa talvez É uma das coisas Que mais ajudam Hoje Essa Que todo mundo Tem uma opinião Mas se você Pergunta Qual é o seu Significado Todo mundo Fica parado Mas quando Todo mundo Pode dizer Uma opinião A partir do próprio Coração Você vai Escutando Ele falou Uma coisa Ele falou Sabe quem Fez isso Vocês vão Gostar também Agora Jesus Era da Galileia Não era No sul Jerusalém Jerusalém Na Judéia Na montanha alta Muito mais Fechada Do que O norte Galiléia Onde morava Jesus Havia Muita gente Estrangeira Misturada Lembra da cidade Que chama Decapoli Tiro e Sidonia Nomes assim É gente Tudo pagão Galiléia Era cercada De gente Que não era Judeu E Jesus Com a máxima Facilidade Sai Vai para Decapoli Conversa Com Samaritana Conversa Com a mulher Cananeia Que não Era judia Ele não Tinha Problema De se Relacionar Com outras Pessoas De entrar Na casa Do homo Romano Para o Judeu Do sul Era proibido Então Jesus Está Na terra De Tiro E Sidonia E aparece Uma senhora Pena Pena que a Bíblia Não dá O nome Desta senhora E vou contar A importância Dessa mulher Ela vai Atrás De Jesus E Jesus E diz assim Jesus Minha filha Está doente Em casa Vem me ajudar E Jesus Assim E ela grita Mais Ajuda-me Até São Pedro Ficou Incomodado Disse Para Jesus Atende A mulher Está Ficando Chato Está Gritando Demais E sabe Que Jesus Respondeu Eu sinto Muito Pedro Mas eu não fui Enviado A não ser Para as Ovelhas Perdidas De Israel Ela não é Judeia Eu não posso Ajudar Eu tenho que Obedecer Ao pai É o que Jesus Está lá E a mulher Mas isso Não é Argumento Para uma mãe Que tem menina Doente Em casa Ou agora Ou nunca Mãe não é mãe Todo mundo sabe Quem é mãe Na que levanta a mão Ah tá Estou gostando É todo mundo Aí vocês Entendem Mãe não é mãe Ou é agora Ou nunca É a filha Que está no coração E na boca E ela se joga Na frente De Jesus E grita assim Jesus Ajuda-me Vocês lembram O que Jesus Falou Não convém Pegar O pão Dos filhos E jogar Para os cachorrinhos Ainda bem Que falou Cachorrinho Não cachorrada O que que falou Quer dizer O pai não quer E não posso E não convém Pegar o pão Dos filhos E jogar Para os cachorrinhos O que que a mulher Falou Jesus Está certo Se eu tenho razão Mas na minha casa Os cachorrinhos Comem as migalhas Que os meninos Jogam na mesa Para os cachorrinhos Para dizer Se eu sou cachorrinho O meu direito São as migalhas E tem muita migalha Viu Jesus Que sobraram Doze cestos São meus Não é bonito? Quer dizer Essa mulher Pegou Jesus Pelo pé Se eu disse Que só as galhas Então As migalhas São minhas Qual foi A reação De Jesus Curou Ou não curou? Curou Ele disse assim Ó mulher Vai Tua filha Está boa Agora Eu faço Uma pergunta A vocês Jesus disse Não posso Atender O pai Não quer Não foi? Cinco minutos Depois Ele disse Vai Tua filha Está boa Jesus Desobedeceu Ao pai Sim ou não? Não Como é que Explica Que ele disse O pai Não quer Eu não fui enviado A não ser Para os Avelhas perdidas De Israel Não foi? E cinco minutos Depois Ele atendeu Todos vocês Dizem Não desobedeceu Eu também Pense Não desobedeceu Mas como é que Explica Uma vez Alguém Falou assim Num grupo Bíblico Jesus Escutou A voz Do pai No grito Da mãe Pela saúde Da filha Não é bonito? Então Jesus Escutou O pai No grito Desta senhora Pagã Não era judia E ela Frase Desta pobre Mulher Com filho Doente Fez com que Jesus Se deu conta Eu não Fui enviado Só Para os Judeus Os filhos De Israel Mas para Todos os seres Humanos Se a gente Soubesse O nome Dela Sabe Que a gente Faria Mandava Um cartão Postal Para esta senhora Todo mundo Assinava E dizia Assim Muito obrigado Porque se Nós estamos Aqui É graças A esta Mulher Ou não É bom Não esquecer Para mostrar O seguinte Que Jesus Escutava A voz Dos pobres E ela Descobria A vontade Do próprio Pai Está lá Não tem Nem jeito De escapar Isto vale Para nós Catequistas Ou não Estar Atento A tudo Que se fala E juntos Discutir Descobrir O que Deus Está pedindo Que Deus Deus Não escreveu Só a Bíblia Deus Escreveu Dois Livros E o Primeiro Livro Não é A Bíblia Sabe Qual é O primeiro Livro De Deus A vocês Sabem É só eu Dizer É a vida Qual foi A primeira Palavra Que Deus Falou Na Bíblia A primeira Frase Da Bíblia Diz assim No princípio Deus criou O céu E a terra Depois Diz A terra Estava vazia Tudo Um caos Enorme Depois Deus Gritou Uma palavra Qual foi A primeira Palavra Luz Não foi E a luz Começou A existir Significa Que a luz É uma Palavra De Deus Depois Gritou Maria E Maria Está aí Todos Nós Tudo Que existe É fruto De uma Palavra De Deus A criação Toda O primeiro Livro De Deus É a vida São os fatos São as Pessoas Todos Nós somos De uma Ou de outra Maneira Palavras Ambulantes De Deus Para os Outros Os Filhos São palavras Ambulantes Para os Pais Os Pais São palavras Ambulantes De Deus Para os Filhos Mas Aí Santo Agostinho Diz assim E por que Que nós Precisamos De um Outro Livro Aí ele Explica Assim Eu gostei Às Vezes A gente Se fecha Tanto Dentro Da Gente Que a Gente Esquece Que tudo É revelação De Deus Estamos Tão Acostumados A não Pensar Mais Que o Mundo Perdeu Seu Aspecto De Palavra De Deus E para Nos Ajudar A Redescobrir A Palavra De Deus Na vida Surgiu A Bíblia E como é Que nasceu A Bíblia Esse livro Que a gente No fundo É o livro Da catequese Nossa Como é Que surgiu A Bíblia Caiu pronto Do céu Não Eu vou contar Um fato Muito simples Que aconteceu Numa favela No Rio de Janeiro Para explicar Como é Que nasceu A Bíblia Vocês vão Dar risada Também O menino Ficou doente A mãe Levou Para o posto De saúde Lá deram O nome De um remédio Ela foi Com o nome Do remédio Na farmácia E o remédio Custou 26 reais Ela não Tinha dinheiro Voltou Para casa Diz O que Que eu vou Fazer Enquanto Ela está Em casa Passa Uma senhora Na casa Dela Começa A conversar Um pouquinho Ela não Conhecia Aquela senhora Não falou Do menino Não falou Da doença Não falou Do remédio Nada Aquela senhora Foi embora E deixou Um pequeno Embrulho Em cima Da mesa Quando ela Foi embora Aquela senhora Pegou o embrulho Sabe Que tinha Lá dentro 26 reais Sabe O que ela disse Foi Deus Não foi Não é bonito Acontece Uma coisa Acho que Todos vocês Todos Nós já Dissemos Alguma vez Na vida Acho que Foi Deus Não foi Acontece As coisas Você tem Você sabe Que Deus Existe Foi Deus Não foi Eu acho Que Abraão Deve ter Falado Para Sara Assim Sara Foi Deus Não foi Assim Foram contando As coisas E de tanto Contar Disseram Vamos escrever E sim A Bíblia Foi surgindo Destas Experiências Desse povo De Deus Foi escrevendo As descobertas Que foram Fazendo Da presença De Deus Na vida De cada dia Então A Bíblia É um livro Que Deus Nos colocou Na mão Não para Ficar No lugar Do primeiro Livro Mas a Bíblia Simplesmente Existe Para nos Ajudar A descobrir Onde Deus Fala Na vida Experimenta Com as Crianças Ler uma vez Um trechinho Simples Da Bíblia E pergunta O que Que diz O que Que você Mais gostou O que Significa Para nós Você vai Descobrir Coisas Muito Bonitas Que nos Encontros Que a gente Faz Todo mundo Vai dando Opinião As crianças Dão opinião E as vezes A gente Fica desse Tamanho E deixam A gente No chinelo De tanta Clareza As vezes Eles têm Das coisas Então Então Essa daqui É um Pouco Sobre Maria Catequista De Jesus Ela também Teve Que aprender E tem Mais um Fato Que eu Queria Contar Quando Fica Velho Tem que Olhar Você não Esquece As coisas Viu Lembra Que estava O evangelho De João Tem duas Passagens Que fala De Maria A mãe De Jesus E João Vocês já Devem ter Percebido Que João É diferente Dos outros Mateus Marcos E Lucas Tira Fotografia João Tira Fotografia E Raio X Já Imaginou Tirar Uma Fotografia De Uma Moça Bonita Todo Mundo Diz Fotografia Bonita Não É Verdade E Se Você Tira Raio X Da Mesma Moça É Igual Completamente Diferente Mas Os Dois São Verdades Um É De Um Jeito O Outro É De Outro Jeito João Tira Fotografia E Raio X Então Vamos ver A passagem Em Cana da Galileia Em João O primeiro milagre De Jesus É Em Cana da Galileia Lá tem As Palavras É A sexta Eles Não Têm Mais Vinho É A quinta Palavra Eles Não Têm Mais Vinho Maria Está A fotografia Mostra A Maria Uma Pessoa Muito Atenta Aos Problemas Ela Deve Ter Percebido O Cochicho Tá Faltando Vinho E Naquela Época O Lugar Pequeno Caim Naim Era um lugar Talvez Tivesse Cem Casas Muito Pequeno E Quando Falta Vinho Na festa De casamento Todo mundo Fala o mês Inteiro Então Ela percebe Para ajudar O casal A não Passar Vergonha Diz Não Tem Mais Vinho Aí Você Tem Que Lembrar Maria A fotografia Mostra Maria Uma Mulher Atenta Aos Problemas Dos Outros E Também Atenta Em resolver O problema E vai Falar Com Jesus Mas O raio X Diz Mais Uma Coisa Diz Assim Maria Está No Casamento Jesus É Convidado Maria Representa O Antigo Testamento O Casamento Representa O Grande Desejo Do Povo De Deus De Viver Totalmente Unido A Deus Este Casamento Nosso Com Deus Está Fracassando Porque Não Tem Mais Vinho E Nem Tem Água De Purificação Nos Seis Potes De 100 Litros Então O Antigo Testamento Fala Com Jesus O Novo Testamento Não Tem Mais Vinho O Antigo Testamento Reconhece Nós Não Damos Conta De Realizar O Grande Desejo Da Humanidade Da União Com Deus E o Que Jesus Responde Que há Entre Minha Ti Minha Hora Ainda Não Chegou Lembra Qual É a Hora De Jesus É Paixão Morte E Ressurreição E Aí Maria Entendeu A resposta Não Entendeu Como Negativa Ela Diz Assim Fazei Tudo O Que Ele Vos Disser Daqui Para Frente Para Poder Entender Seguir Jesus E Jesus Manda Encher Os Potes De Água E Diz Assim Que Cada Pote Cabia 100 Litros De Água Seis Potes Dá Quantos Litros 600 Litros A festa Já Estava Quase No Fim Seis Litros 600 Litros Aí Jesus Diz Assim Vai Levar Para O Dono Da Festa E Aí Levou Um Copo De Água Eu Vou Imitar O Dono Da Festa Viu Olha Que Ele Deram Um Copo De Água Para Ele Ele Fez Assim Todo Mundo Conserva O Vinho Serve O Vinho Bom No Começo E O Vinho Ruim Só No Fim Você Conservou O Melhor Vinho Até O Fim 600 Litros De Vinho Alguém Uma Vez Perguntou Assim Frei O Casamento Já Estava No Fim 600 Litros De Vinho O Que Fizeram Com Vinho Que Sobrou Aí Perguntaram Para Mim Eu Não Sei Eu Não Estava Lá Como É Que Eu Vou Saber Aí Eu Falei Assim Faz Um Coxicho Faz Um Coxicho Quem Sabe A Gente Descobre A Resposta E Um Rapaz Disse Assim Eu Gostei Demais Da Resposta Eu Sei Estamos Bebendo Até Hoje Não É Bonita Resposta É Exatamente Isso Que O Texto Quer Dizer É Não É A Fotografia É O Raio X É O Antigo E O Novo Testamento E Esta É A Tarefa Nossa De Catequista Transformar Água Em Vinho A Partir Da Catequese Da Fé De Todo Trabalho Que Faz Fazer A Vida Mais Alegre Mais Agradável Mais Humano Mais Justo Esta É Continuar A Tarefa De Jesus E Depois João Ao pé Da cruz No evangelho De João Não Nos Outros Três Mas Só em João Diz Assim Ao pé Da cruz Estava A Mãe De Jesus E O Discípulo Amado E Jesus Está Na cruz E Aqui Também Vale A Fotografia E O Raio X Maria Está Em pé Não Está Deitada Não Está Lá Para Dizer Meu Filho Estou Aqui Para Te Ajudar Vai Firme E O Raio X O Que Diz O Antigo Testamento E O Discípulo Amado É A Pequena Comunidade Que Nasceu Ao Redor Somos Nós A Igreja É O Novo Testamento E Quando João Escreve Isso Em Torno Do Ano 100 Havia Na Igreja Gente Que Dizia Assim Depois Que Veio Jesus Não Precisa Mais Do Antigo Testamento Basta Jesus Basta Novo Testamento A Última Coisa Que Jesus Fez Na Cruz Mãe Teu Filho Filho Tua Mãe Quem Levou Quem Para Casa O Discípulo O Novo Testamento Levou Maria Levou A Mãe Levou Antigo Antigo Testamento Para Casa Por Isso Até Hoje Antigo E Novo Testamento É O Último Gesto De Jesus Na Cruz Não É Bonito Sem O Antigo Testamento A Gente Não Entende O Novo É Muito Importante E No Fundo Sabe Que É Isso Sabe Qual É O Nosso Antigo Testamento É A Vida Que A TEM É Toda A Realidade É O Nosso Antigo Testamento E Nós Como Eles Fizeram Descobrir Dentro Da Vida A Presença De Deus Fazer Com Que A Água Se Torne Vinho Fazer O Que Depois Que Jesus Falou Isso Diz Assim Está Tudo Consumado Inclinou A Cabeça E Morreu O Último Gesto De Jesus Foi Manter Unido Fé E Vida Antigo E Novo Testamento E Não Separar Vida A Fé Nem Fé E Vida Antigo E Novo Testamento Maria A Mãe De Jesus E O Discípulo Amado Que Somos Nós Então Assim Foi Um Pouquinho Que Eu Falei De Maria Catequista De Jesus Não Foi Fácil Para Ela E Agora Umas Perguntas Para O Próprio Jesus Jesus Espera aí Espera aí Quatro Espera aí Aqui tem Nossa Como O Ambiente Diário Para Nós Catequistas Como Catequistas É Importante Dar Muita Atenção A Estas Três Dimensões O Três Ambientes Da Transmissão Da Fé O Elemento Diário Em Casa Com As Crianças Na Família Como Catequistas Estamos Mais Ligados Ao Ambiente Semanal Da Comunidade Mas A gente Nunca Pode Esquecer A Dimensão Pessoal É Fácil Trabalhar Com As Crianças Sem Levar Em Contro Os Pais É Fácil Ter Encontro Eu Conheço Umas Paróquias Em Que Os Pais Não Se Preocupam Muito Com A Catequisa Das Crianças Entregam Tudo Na Mão Das Catequistas Também Não É Bom Então Como Envolver Os Pais Como Envolver A Dimensão De Família Com A Dimensão Da Semana Que O Trabalho Da Catequista É Mais A Dimensão Semanal No Tempo De Jesus Havia A Casa Havia A Sinagoga E Havia O Templo A Dimensão Diária A Dimensão Semanal E A Dimensão Anual Ontem Lá Num Grupo Que Eu Participei O Padre João Falou Da Importância Do ano Litúrgico Na Catequese Porque Se você Percorre O ano É a Terceira Dimensão A dimensão Anual Das Romarias Ao Templo Três Vezes O ano Três Vezes O ano Jesus Ia Para Jerusalém Nas Grandes Festas De Páscoa Pentecostas E Da Colheita Das Tendas No fim Do ano E Assim Eles Vão Lembrando A História O ano Litúrgico Ajuda Demais A Viver Conhecer A História De Jesus A História Da Bíblia E Ligar Com A Nossa História Isso Eu acho Que é A Importância Dessa Daqui Esta Dimensão Nossa Missão Como Catequese Está Mais Ligada Ao Ambiente Semanal Da Comunidade Mas Devemos Ter A Preocupação De Manter Uma Estreita Ligação Com Ambiente Diário Da Casa E Com Ambiente Anual Do Templo A Matriz A Paróquia A Diocese É Um Conjunto Todo Agora O Próximo Assunto É O Contexto Mais Ambro Da Catequese No Tempo De Jesus A Convivência Com O Povo Em Nazaré Trabalho Na Roça E Na Carpintaria A Escola A Casa Da Letra E Galileia Dos Pagãos Já Falei Um Poquinha Só Para Repetir Terminar A Convivência Com O Povo Em Nazaré Nazaré Atualmente A Cidade De Nazaré Lá Em Israel Tem Milhares De Habitantes Acho Que Uns Trinta Quarenta Mil No Tempo De Jesus Acho Que Não Chegava A Quatrocentas Pessoas Umas Cinquenta Casas Pouca Gente Onde Todo Mundo Conhece Todo Mundo Até De Costa E Quando Alguém Começa A Fazer Uma Coisa Diferente Todo Mundo Mete A Língua Não é Verdade Como Fizeram Com Jesus Ele Não É O Filho De José O Filho De Maria A Gente Não Conhece Toda A Família Dele Como É Que Agora Começa A Falar Com Nós Assim A Primeira Vez Que Ele Voltou Lá em Nazaré Depois de Ter Passado Pelo Batismo De João Batista Outra Coisa Jesus Nós Dizemos Que Ele Era Carpinteiro Agora Num Lugar Pequeno Até No Brasil Lugar Pequeno Eu Andei Muito No Ceará Lá Na Fronteira Com Piauí Lugar Pequeno Todo Mundo Conhece Todo Mundo E Quando Alguém Tem Um Problema Pessoal Diz Assim Vai Lá No Senhor Raimundo Ele Te Conserta Isso É O Quebra Galho Da Comunidade Jesus Era Carpinteiro Era Isso O Quebra Galho Da Comunidade Quando Alguém Tem Um Problema Vai Lá Com Jesus O Filho De Maria Ele Te Conserta Então Jesus Trabalhava Na Roça Junto Com Nossa Senhora E Ao Mesmo Tempo Nas Horas Livres O Povo Procurava Jesus Para Consertar Todos Os Problemas Concretos Uma Mesa Que 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 Ou Alguma Coisa Que Está Doente Aí Chamavam Jesus Esse É O Trabalho De Jesus Na Roça E Na Carpintaria Depois Em Nazaré Nas Sinagogas Naquela Época Havia O que Ele Chamava A Escola Da Letra Onde Os Meninos Podiam Aprender A Ler Jesus Sabia Ler As Mulheres Não Aprender A Ler Outra Coisa Eu Faço Aqui Uma Pergunta De Novo Eu Sei Que Todo Mundo Vai Levantar O Braço Mesmo Assim Eu Faço Uma Pergunta Quem Tem Bíblia Em Casa Levanta A Mão Está Vendo Todo Mundo Mesmo E Sabia Se Fosse Perguntar No Tempo De Jesus A Mesma Pergunta Quem Tem Bíblia Em Casa Levanta A Mão No Tempo De Jesus No Tempo De Jesus Sabe Quantas Pessoas Iam Levantar A Braça Ninguém Nem Jesus Só Tinha Uma Bíblia Na Comunidade Na Sinagoga Ter Bíblia Em Casa Era Impossível Era Um Cesto Grande Com Muitos Rolos E Ter Isso Era Impossível Então Você Tem Que Imaginar Como É Que Maria Aprendeu A Palavra De Deus Como É Que Jesus Aprendeu Todo Sábado A Bíblia Diz Conforme Seu Costume Jesus Ia Na Sinagoga E Maria Também E Na Sinagoga Como Nós Hoje Em Dia Temos As Leituras Marcadas Não Tem Nos Domingos São Três Leituras Quatro Leituras Porque Tem A Primeira O Salmo A Segunda E O Evangelho Durante A Semana São Três Leituras Uma Leitura Um Salmo E O Evangelho Naquela Época Tinha Duas Leituras Uma A Lei De Deus Era Mais Importante Já Marcado A Segunda Era O que Ele Chamava Dos Profetas A Pessoa Que Fazia A Leitura Podia Escolher Vocês Lembram Que Jesus Foi Se Batizar Com João Batista Depois De Conforme O Costume Foi Na Sinagoga E O Coordenador Da Comunidade Que Jesus Não Era Coordenador Talvez Fosse Ministro Da Palavra Aí Ele Está Lá Devem Hoje Jesus Está De Volta Sim Você Podia Hoje Fazer A Segunda Leitura Sim Posso Qual Leitura Que Você Vai Querer Fazer Me Dá O Livro De Isaías É O Profeta Que Jesus Mais Gostava De Ver Isaías E Aí Ele Pegou Capítulo 61 E Diz Assim Abril O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim E Ele Me Enviou Para Anunciar A Boa Nova Aos Pobres Libertação Aos Oprimidos Luz Para Os Cegos E Anunciar Um ano De Graça Da Parte Do Senhor Aí Ele Parou Sabe Como É Que Continua Em Isaías E Anunciar Vingança De Deus Contra Os Outros Jesus Não Leu Este Trecho Parou Aqui Fechou O Livro Devolveu O Livro Para o Sacristão Se Lembra Que ele Falou A frase É a frase Mais importante Para nós Hoje Hoje se Cumpriu A palavra Desta Escritura Que Acabamos De Ouvir Hoje Se Cumpriu Esta Palavra Eu acho Que isto Vale Para nós Também Muitas Vezes Nos Encontros Você Lê Um Trechinho E O Povo Lê Faz Um Pouco De Silêncio E Sabe Qual O Comentário Que a Gente Mais Ouve São Três Palavras Bem Nossas Um Senhor Disse Assim É É Que nem Hoje Que nem Hoje É como Hoje Para dizer Ligou Com Hoje Esta Ligação Com Hoje Perceber Que a Palavra De Deus No Fundo A Palavra Mais Importante Não Está Aqui A Palavra Mais Importante Sabe Como É A Bíblia Vocês Já Fizeram Isto Em Casa Com Um Espelho Pega A Luz Do Sol E Joga Na Cara Da Mãe Que Está Preparando A Comida Na Cozinha O que Que A Mãe Diz Menino Tira Essa Luz Não Enxerga Mais Nada Então A Bíblia É Este Espelho Que Capta A Luz De Deus E Joga Em Cima Dos Fatos E A Mensagem A Luz Não Vem Daqui A Luz Vem Onde Esta Luz De Deus A Partir Da Bíblia Toca Nos É Lá Que Está O Apelo De Deus Então Este Trabalho De Fazer Com Que Este Livro Escrito Pela Ação Do Espírito Santo Nos Possa Ajudar Lá O que Ela Quer É Nos Fazer Entender O Que Deus Nos Quer Dizer Hoje Através Dos Fatos A Bíblia Sozinha Não Funciona Vocês Lembram Aquela Passagem No Evangelho De Lucas Capítulo 24 Onde Diz Assim Onde Lucas Escreve Lá Pelo Ano 80 Mais Ou Menos 50 Anos Depois Dos Fatos Lucas Escreve Para As Comunidades Dos Pagãos Convertidos Da Grécia Das Grandes Cidades E Aí Ele Quer E Os Pagãos Que Estavam Nas Comunidades Os Judeus Conheciam Muito A Bíblia Mas Os Pagãos Que Se Convertiam Muito Pouco Então Para Ajudar Os Pagãos Convertidos A Ler A Bíblia Lucas Conta Esse Fato Eu Vou Até Ler Porque Lucas Capítulo 24 Versículo 13 Diz Diz Assim Nesse Mesmo Dia Então Este Texto Que Eu Estou Lendo É Onde Lucas Ensina Como É Que A Gente Deve Ler A Bíblia Para Que Ele Possa Ser Transmitido A Os Outros É Um Pouco Muito Importante Para Nós Catequistas Nesse Mesmo Dia Dois Discípulos Iam Para Um Povoado Chamada Emmaus Distante 11 Quilômetros De Jerusalém Conversavam Entre Si A Respeito De Tudo Que Tinha Acontecido E Enquanto Conversavam E Discutiam O Próprio Jesus Se A A A A A A A A A Começou A Caminhar Com Eles Os Discípulos Porém Estavam Como Que Cegos E Não O Reconheceram Então Jesus Perguntou O Que É Que Vocês Andam Conversando Pelo Caminho Eles Pararam Com O Rosto Triste Um Deles Chamado Cleofas Disse Assim Tu 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 O Único Peregrino Em Jerusalém Que Não Sabe O Que Aconteceu Nesses Últimos Dias Jesus Perguntou O Que Que Foi Que Aconteceu Os Discípulos Responderem É Aquilo Que Aconteceu Com Jesus De Nazaré Que Foi Um Profeta Poderoso Em Ação E Palavras Diante De Deus E De Todo O Povo Nossos Chefes Dos Sacerdotes E Os Nossos Chefes O Entregaram Para Ser Condenado A Morte E O Crucificaram Nós Esperávamos Que Ele Fosse O Libertador De Israel Mas Apesar De Tudo Isso Já Faz Três Dias Que Tudo Isso Aconteceu É Verdade Algumas Mulheres Do Nosso Grupo Nos Deram Um Susto Elas Foram De Madrugada Ao Túmulo E Não Encontraram O Corpo De Jesus E Então Voltaram Dizendo Que Tinham Visto Anjos E Estes Afirmaram Que Jesus Está Vivo Alguns Dos Nossos Foram Ao Túmulo E Encontraram Tudo Como As Mulheres Tinham Dito Mas Ninguém Viu Jesus Então Jesus Disse A Eles Como Vocês Custam Para Entender E Como Demoram Para Acreditar Em Tudo O Que Os Profetas Falaram Será Que O Messias Não Devia Sofrer Tudo Isso Para Entrar Na Sua Glória E Então Começando Por Moisés E Continuando Pelos Profetas Todos Jesus Explicava Para Para Os discípulos Todas As Passagens Da Escritura Que Falava A Respeito Dele Assim Foram O Dia Inteiro E Jesus Eles Então Ainda Não Terminou Vou Terminar Para Poder Comentar Quando Chegaram Perto Do Povoado Para Onde Iam Jesus Fez De Conta Que Ia Mais Adiante Eles Porém Insistiram Com Jesus Dizendo Assim Fica Conosco Senhor Porque Já É Tarde A Noite Vem Chegando Então Jesus Entrou Para Ficar Com Eles Sentou Se A Mesa Com Os Dois Tomou O Pão Abençoou O Pão E Depois O Partiu E Deu A Eles E É Neste Momento Os Olhos Dos Discípulos Se Abriram Reconheceram Jesus Jesus Porém Desapareceu Da Frente Deles E Um Disse Ao Outro Não Estava Nosso Coração Ardendo Quando Ele Nos Falava Pelo Caminho E Nos Explicava As Escrituras E Na Mesma Hora Eles Se Levantaram E Voltaram Para Jerusalém Isso É A História Bonita Que Lucas Conta Para Nos Ensinar Como É Que A Gente Tem Que Usar A Bíblia Vocês Perceberam Agora Vou Comentando Qual Foi A Primeira Coisa Que Jesus Fez Que A Catequista Deve Fazer Sabe Qual Foi A Primeira Coisa A Aproximar Se Primeiro Se A Segunda Coisa Que Jesus Fez Andar Com Os Discípulos A Terceira Coisa Que Ele Fez Foi Escutar Não É Bonito Ele Não Começou Dando A Alô Como Eu Fiz Aqui Foi Se Aproximar Se Tão Importante Aproximar Se Não Acham Às Vez A gente Vive Distante E Não Conhece Bem As Pessoas Aproximar Se Andar Junto Escutar E Só Depois Ele Faz Pergunta Não Começou A Falar De Que Vocês Estão Conversando Qual É O Problema Menina Está Doente Uma Vez Um Cantequizando Um Menino Falou Para Mim Assim Semana Passada Eu Estava Triste A Minha Catequista Ficou Comigo Meia Hora Não Falou Da Bíblia Não Mas Foi Tão Bom Ela Me Ajudou Foi Deus Comigo Não É Bonita Foi Deus Comigo Ela Não Falou De Deus Esta Atitude De Sentir As Pessoas Sentir A Catequista Está Com A Escutar Sentir Perceber Os Problemas Perguntar E foi O que Jesus Fez A Primeira Coisa Ele Foi Escutando Aí Pergunta O que Vocês Estão Conversando E Às Vezes Você Recebe Uma Resposta Que Você Não Espera O Senhor Então É Único Estrangeiro Não Sabe O que Passou Aqui Está Por Fora Procura Se Informar Que A Gente Não Vai Informar Não O que Foi Ele Insistiu O Pobre Nosso É Jesus De Nazaré Nós Esperávamos Mas Já Faz Três Dias Aí Olha Aqui Eram Os Dois Homens Diz Assim É Verdade As Mulheres Vieram Dizer Que Viram Jesus Mas É Fofoca De Mulher Para Dizer Mais Ou Menos É A Palavra Que Usa Os Homens Não Foram Capazes De Acreditar No Testemunho Das Mulheres Acho Que Isso É Muito Importante E Até Hoje É Assim É Muito Elas Deram Um Testemunho Nós Vimos Está Vivo E Não Foram Capazes De Acreditar E Aí Depois Que Falaram Tudo Jesus Começa A Falar E Jesus Não Dá Aula Acho Que Jesus Não Pegou O Microfone Para Falar Como Eu Estou Falando Aqui Assim Ele Pegou As Dificuldades Que Eles Falaram Diz Puxa Como É Que Vocês Demoram Para Entender As Coisas Que Deus Nos Falou Aí Começou A Pegar A Bíblia Como É Que Jesus Usa A Bíblia Pega Um Texto Não Para Ensinar Para Iluminar Aqueles Problemas Que Os Dois Tinham Contado Para Jesus Usa A Bíblia Para Iluminar Um Por Um Os Fatos Que Eles Falaram E E Assim Eles Foram Andando E Aí Eu Pergunto A Bíblia Abriu Os Olhos Não A Bíblia Sozinho Não Abriu Os Olhos Esquenta O Coração Isto Assim E É Bom Esquentar O Coração E O Pessoal Ah A Catequista Falou Tão Bonito Da Bíblia As Histórias Que Contou Esquenta O Coração O Que Abriu Os Olhos Quando Chegaram Perto Do Povoado Para Onde Iam Jesus Fez De Conta Que Ia Mais Adiante Eles Porém Insistiram Fica Conosco Senhor Fica Conosco Senhor Como É Que Fica Conosco Senhor Esta frase Vem daqui Fica Conosco Se foi Tão Bom E Jesus Quer dizer Jesus Provocou Os Dois E Eles Fizeram Um Gesto De Fraternidade Convidam Jesus Faz Parte Do Anúncio Não É Só A Catequista Que Ensina Provoca Gestos Concretos De Fraternidade Eles Convidam Jesus Então Jesus Entrou Para Aceitou O Convite Sentaram A Mesa E Os Dois Jesus Tomou O Pão E O Abençoou Abençoou O Pão E Partiu Quer dizer Rezaram Juntos A Partiu É A Partilha A Reza A Troca De Ideia E Aí Os Olhos Se Abriram Quando Lucas Escreve Isso No Ano 80 No Ano 80 Quando Alguém Dizia Fracção Do Pão Era Celebrar O Que Nós Chamamos A Eucaristia Então Para Dizer Três Elementes São Importantes Primeiro A Realidade O Problema Escutar A Aproximar-se Esta Dimensão Tão Humana Da Convivência Humana Se Não Tiver Isso Nada Fica Aí A Catequese Vira Um Chapéu Bonito Em Cima De Um Careca Não Vira Cabelo É Peruca Não É Verdade E Não Pode Ser Peruca Tem Que Ser Cabelo Que Nasce Então Esta Convivência Humana Sentir-se Bem Ela Ficou Comigo Meia Hora Conversando Foi Tão Bom Ela Estar Comigo Então Este É O Primeiro Ponto O Segundo É Misturar A Bíblia A Palavra De Deus Usar A Bíblia Para Clarear Os Fatos Está Na Hora Gente Eu Vou Terminar Então Para Clarear Os Fatos Usar A Bíblia Para Clarear Os Fatos E O Terceiro Conviver Partilhar Rezar Juntos Estas Três Coisas É Café Leite E Açúcar Depois Que misturou Você Não Separa Mais É A Realidade Concreta Das Crianças A Palavra De Deus Do jeito Que Está Lá Do jeito Simples Das Crianças E Rezar Juntas Partilhar Um Com Outro Criar E Aí Os Olhos Se Abre E A Fé Renasce Quando Aqui Diz Quando Viram Jesus Desapareceu Alguém Perguntou Para Mim Jesus Foi Para Onde Eu Também Respondi Do Mesmo Jeito Eu Não Sei Que Eu Não Estava Lá Eles Fizeram Um Coxicho E Alguém Deu A Resposta Certa Com Esta Resposta A A Termina Sabe Que Alguém Respondeu Ele Diz Jesus Desapareceu Foi Para Dentro Deles Eles Estavam Fugindo Herodes E Pilatos Mataram Dentro Deles A Esperança Nós Esperávamos Mas Acabou Herodes E Pilatos Só Podem Matar Podem Até Pegar Cadáver Mas Fazer Voltar Não Conseguem Se Jesus Está Vivo Então Com Jesus Está Um Poder Maior Que O Poder De Pilatos Que O Poder De Herodes E Aí Perdem O Medo Levantam Voltam Para Jerusalém Onde Continuam As Forças Da Morte Mas Dentro Deles Eles Mesmos Ressuscitaram Então Esse É O Trabalho Que A Catequese Tenta Fazer A Gente Poder Ressuscitar Sentir Em Nós De Novo A Mesma Força Que Entrou Em Jesus Na Ressurreição Palavra Do Senhor O O O O O Me Deixar Impressionado É Que Dobrou De Tamanho Né E Eu Acredito Já Disse Isso No Primeiro Que Será O Ponto De Encontro Anual Dos Catequistas Do Brasil Estar Aqui Hoje Aparecida Para Nós É Um Momento Muito Especial Porque É O Coração Do Brasil A Mãe E Principalmente Esse Entusiasmo Com a Catequese E Acredito Que Esse Encontro Ele É Ótimo Porque Nós Conseguimos Atingir Um Público Que Geralmente A Gente Não Tem A Certo Por Mais Que Obstáculos Que A Gente Tenha Na Nossa Vida A Não Deve Parar E O Catequese Tem Essa Missão De Anunciar De Ajudar De Motivar As Pessoas Aqueles Que Eles Têm A Frente A Fazer Essa Adesão Por Jesus Cristo E Buscar A Fidelidade Para mim O Catequistas Brasil Ele É Um Grande Momento Da Vida Da Catequese No Nosso País Pela Variada Oferta Que Essa Família É Cristã Que A Gente Quer Construir Dentro Desse Reino De Deus Eu Vim Com A Minha Mãe Ela Me Trouxe E Eu Achei Muito Legal Achou Que Ia Ser Cansativo De Noite Estava Toda Acesa Tinha Gostado Muito E Aí Estou Querendo Muito Vim Ano Que Vem Vem Com Ela Falei Que Eu Queria Ter Vindo Nos Outros Anos Vem Vem Crescendo E Vem Contribuindo Muito Para Que Eles Possam Sair Mais Motivados Para O Trabalho Porque Aqui Nós Temos Catequistas Em Diferentes Realidades Do Brasil Inteiro E Quando A Gente Menos Percebe Sai Da Gente O Melhor Da Gente Que A Gente Nem Sabia Que Tinha Então Para Minha Experiência Muito Muito Importante E Que Eu Peço A Deus Que Crie Raízes Fundas Para Nunca Mais Eu Sair Daqui Todos Somos Catequistas De Modos Diferentes Formas Diferentes Mas Eu Acho Que A Base Que Foi Aparecendo Aqui No Evento Tem Um Fio Condutório A Experiência De Deus Ficou Muito Marcado Catequese É Comunicar Uma Experiência Um Encontro Com Deus É Fundamental Que O Catequista Conheça Essas Novas Linguagens Aprenda A Usar De Meios Adequados Para Chegar Ao Coração Das Pessoas E Tornar Viva A Boa Nova De Jesus Cristo Eu Estou Sentindo Uma Experiência Incrível Uma Emoção Sem Tamanho E Eu Vou Levar Quanto Para Os Catequizantes Que Eu Tenho Eu Só Tenho A 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 Obrigado.